Tudo bom, galera? Mitsuki aqui. Eu tô aqui pra passar pra dizer que é pra vocês dar like no vídeo e comentar alguma coisa. Porque senão o YouTube não manda meus vídeos, então vocês têm que comentar e dar like, tá bom? E ativar o sininho aí. Ativa o sininho aí, na moral, ativa... É, vamos lá. A aventura de hoje é aqui nessa floresta com a caixa. A gente tá no acampamento. Tá no acampamento pra conhecer as ninjas... Vamos lá, dá like. Pra quem não sabe, viemos aqui para escutar a Legião Urbana e fumar uma mão. Que? Que? Mentira. Gostei desse rolê aí, tá ligado? Gostei, curti pra caralho, mano. Gente, deixa eu chegar mais perto, não tá dando pra escutar dali. Você quer que eu grito mais? Gente, é que cobra é surda. Pela boca, eu não sou surdo não, eu não sou cobra. Qual que é o rolê aqui, hein, gente? Vai caçar ali, niggis? Esse rolê é pra esperar os alienígenas vêm abduzir a gente. Eu quero voltar a ser adulto, eu não aguento mais ser criança. Mas os alienígenas, a gente te garante que eles não vão abduzir nós também, doido. Mas eu só me importo comigo. Pena puta. Que isso. Ai, ai, cacaxi. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Mentira, eu me importo que minha filha é Rimawari, Rimawari. Me importo que você, minha filha. Eu tenho um plano, gente. Você se partiu comigo? Ah, olha, olha. Eu também me preocupo com a Rimawari, eu também me preocupo com ela. Você tira a sua cobra de perto dela, hein, seu arrombado. Eu não tô fazendo nada. Eu vou bater em todo mundo, hein. Eu tô... Eu gosto da Rimawari com a minha amiga. Até agora, não sei o que a minha irmã tá fazendo aqui. Oi, não, a gente tá fazendo nada, gente. É um plano. A gente pode deixar... Eu não gostei do plano deles. Tímbolo de ET no morro e esperar por eles. Puta, plano ruim, irmão. Que bosta de plano, hein. Vai você só assim, mano. É uma merda, é uma merda. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Eu sei o que a gente pode fazer. Gostou do grosso? Eu sei o que a gente pode fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar a minha ideia. Claro! Ele é ligenígena. Ele é ligenígena. Filho da puta. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Oxi, o Kakashi. Ah, que plano? O Kakashi. É o Kakashi. O Kakashi. O negócio desandou total, tá ligado? É, eu tenho um plano, gente. A gente pegar e pegar várias cobras, assim, ó. Essas cobras aqui que eu tenho. Juntar uma em cima da outra até onde os alienígenas têm uma nave. Daí a gente... Derruba eles. Não tem só ideia média que vocês estão aqui. Na verdade, a gente tem um topo mais alto. Meteu mais sarrada, tá ligado? Que é pros alienígenas... Ah, tua ideia é dar uma sarrada. Tua ideia é uma sarrada. Que média de ideia. E atua aí, filha. Chamar o teu pai, né? A única coisa que tu sabe fazer é chamar teu pai, né, Naruto? Ah, não, 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 não. A tua ideia é melhor. A gente pega o Kakashi seu, amarra ele, a gente põe naquela fogueira ali, ele vai queimar a fumaça dele, vai trair os alienígenas, a gente pega todos os alienígenas e acabou essa história. Que mais fácil. Eu achei mais verdade. Nossa, eu vou embora daqui. Eu não quero participar de um crime, não. Ai, meu Deus do céu. É, eu tô desenhando com o dedo porque eu esqueci minha lata de tinta. Calma, não dá nem pra ver. Parabéns. Você quer desenhar com a minha cobra? Você podia desenhar com ela, né? Eu acho que daria a boa. Eu não sei desenhar. Vocês são terríveis. Vocês são terríveis. Não, irmão, eu vou te proteger. Fica tranquila, tá bom? Eu te protejo. Não, não, não. Eu te protejo. Sai fora, sai fora. Pode deixar ela. Ela já tem com quem ficar. Ela já tem proteção suficiente. Ela que te protege. Se toca, deixa que eu proteja. Dá licença, dá licença. Deixa que eu proteja a Himawari, você não sabe o que você tá fazendo. Ô, ô, amor, amor. Que isso? Você não chama ela assim, não. Chama de Himawari. Ela é minha namorada. Ela não é nada. Ela não é nada. Ela é minha amiga. Gente. Ela é pequena pra namorar. Ela é pequena pra namorar. Você namora ela, não. Mas eu sou pequeno também. Eu sou pequeno também. Eu tenho um ano de diferença dela. E daí? Mas então não tá na idade de namorar. Tá na idade de aprender jutsu e aprender a mexer com armas. Ó, já aprendi, ó. Que que é isso? Tem um helicóptero? Tem um pirocóptero? Tem o que? Um piãozinho? Eu te protejo, Himawari. Fica tranquilo. Eu tenho minhas cobras. Eu vou te proteger. Eu vou te picar, irmãozinho. Você sai de perto dela. Você sai de perto da Himawari. Sai daí, ó. Você fica aí pichando. Vai. Você fica aí pichando o prédio. Você fica aí pichando o prédio. Deixa que eu cuido da Himawari. Himawari, vem aqui. Eu cuido de você. Oi, gente. Você tá protegido, Himawari? Se liga. Eu te protejo. Se liga, se liga, se liga. Vai ter show, vai ter show. O Kaká sensei falou que vai ter show. Se liga aqui, ó. Criação do capeta. Olha pra lá, ó. Presta atenção. Tá vendo lá, ó? Vai ter show lá? Vai ter show lá. A gente vai lá ver um show lá. A gente só tem que esperar o Kaká sensei. Pode ser um impostor. Entendeu? Entendi, entendi, entendi. Vai ter show lá. Entendendo? De alienígena. Eu acho também. Acho alienígena, já não. É só de alienígena, mano. Mas eu não... É só de alienígena. Acabou. Anige... Ani... 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 Não, não vai ser só de alienígena. Ani... Não, 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 mano. Você tá... Eu só... Não vai ser só de alienígena, mano. É de alienígena, mano. Vai ser show do Kaká sensei, mano. Ah, show do Kaká sensei? Eu vi uma vez que ela usava grama pra pintar. Eu achei genial. É, mano. Sem alienígena... Eu não quero não. Eu só quero ser... Eu só quero proteger a Himawara. Porque... Eu não confio muito nisso daquele Nosuki. Tem cara de ser maluco. Ela é mais forte que nós dois juntos. Você podia me arrumar a Himawara, né? Ela é bem bonitinha. Por que você não tá dançado, mano? Vamos lá. Espirro, lança. Vamos lá. Cachorrada vai rolar. Não, não é. Não, não é. Espirro, lança. Sai, você daqui. Espirro, lança. Não, 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 não. O Kaká falou pra gente 30 minutos ir pra lá. Mas tá aqui ainda. É pra me aceitar. Ah, é verdade. Vamos lá, mano. Vamos pra lá. Vamos lá. Vamos lá. É verdade, meu Deus. Olha, olha, olha. Olha, olha. Eu salvar a Himawara. Que isso? Sarata. Eu queria cantar uma música antes. Você sai do meu palco. Eu vou sair. Desculpa, 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 desculpa. Seu vagabundo desgraçado. Desculpa, desculpa, senhor. Que que é isso? Eu sou um mamaco. Chupa, chupa. É um chichupa. É um chupa, chupa. Que que é isso? Eu sou um mamaco. Vocês nunca viram o meu programa na TV? Para que não, mano. A gente assiste TV. Eu sou pobre. É, eu não assisti TV. Eu não vi. Vocês não vieram pro meu show. Vocês vieram só pra usar droga, seus vagabundos. Não, a gente também veio pra ver a Ligini. A Ligini. A Ligini. Então eu vou usar minha droga sozinho. Não, eu também. Triste pra caralho, tá legal? Deixa eu subir ali com ele, mano. Qual que foi? Esses são os Aligenígenas? Os Aligenígenas primatas? É. Não, eu sou um macaco. Galera, pode ser... Legal. Aligenigenas. Não é Aligenigenas? Eu acho que... Ele é o Aligenigenas. Eu acho que a gente tá, o Aligenigenas. Ô, Sarada. Sarada, mano. Como assim, você tá me chamando de Sarada, mano? Ô, Sarada. Sarada. Veja bem. O Cacá sumiu e uma marca apareceu. É, é. Tem nosso espírito. Será que o Mamaco é o Kakashi? Cadê o Mamaco? Eu virei por um momento, ele sumiu. Caralho, mano. Ali os Tichupi. O que é isso? O que? Eu falei, eu falei que tinha coisa errada. Os Tichupi. Eu falei que tinha coisa errada. Ali que ninguém nasce. Os Tichupi. Ali que ninguém nasce. Os Tichupi. Ali que ninguém nasce. Os Tichupi. Ligando nós. Ligando nós. Ele assumiu. Ele assumiu. Eu tô comendo. Não foi o Kakashi, não. Esse não é o Kakashi. Esse é o Kakashi. Eu sou o Kakashi. Esse não é o Kakashi. Esse não é o Kakashi. Esse não é o Kakashi. Ele é o Kakashi. O que aconteceu? Eu falei que não era o Kakashi. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não fiz nada. O que aconteceu? O Kakashi? Eu tô com medo. 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 Ele era um androge. Eu tô com medo. Ele era um androge. Ele era um androge. Ele tá aproveitando. Ele tá aproveitando. Eu tô com medo. Não, eu não tô aproveitando. Eu tô com medo. Abraço Boruto. Eu não. O Kakashi. eles botaram andrógeno eles botaram andrógeno criança botaram andróide eles queriam capturar vocês eles queriam capturar vocês é muito ruim conversar uma parede caramba esses direitos também botaram andrógeno criança para atrair você me abraçou oi 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 oi